Olá, amigos! Bom, hoje eu tô aqui no meu gabinete, eu vou tirar a máscara porque eu tô sozinha, então dá pra bater um papo com vocês. Hoje nós aprovamos um projeto muito importante que inclui a Covid-19 na lista das enfermidades cobertas por planos de saúde e seguros de vida. Quero dizer que foi uma honra ter sido designada a relatora de um projeto elaborado por dois grandes senadores que eu tenho muito respeito, muito carinho, que é a senadora Mara Gabrilli e o senador Randolfe Rodrigues. E o objetivo desse projeto é garantir que as pessoas que contrataram esses serviços, que elas não fiquem desamparadas, principalmente nesse período em que a gente tá enfrentando uma pandemia. Então eu quero agradecer a todas as senadoras e todos os senadores. O projeto agora vai ser encaminhado para a Câmara dos Deputados, para apreciação e votação, tá bom? Continue nos acompanhando. Grande abraço a todos. Até mais!